De cunho filantrópico, a Feira de Gastronomia do Núcleo Regional de Combate ao Câncer, este ano, realizada na área de eventos do Shopping, ao lado da antiga Adige, tinha atraído cada vez mais um número maior de visitantes. E em seu encerramento, na noite desta quarta-feira, não foi diferente. No local, durante os três dias do evento, além da gastronomia, que mobilizou o setor de bares, restaurantes e similares de Jataí, com uma culinária bastante diversificada, no sentido de arrecadar recursos a serem revertidos no tratamento do câncer aos pacientes atendidos pelo núcleo, dentre outras atrações musicais, uma exposição de carros antigos e os estandes de vendas de várias concessionárias de veículos da cidade, atraíram o visitante da feira. Com a grande presença de visitantes, muita guloseimas e o que há de melhor na nossa gastronomia, chega ao final a 11ª edição da Feira Gastronômica, realizada pelo Núcleo Regional de Combate ao Câncer de Jataí. E não faltando o melhor da programação da feira, para fechar com chave de ouro esse grande show com a dupla Orfeu e Menestrel. Música Com o expressivo número de visitantes e a boa gastronomia oferecida nas mais de 15 barracas do setor de alimentação de Jataí, a degustação era total. E para todos, a exemplo deste casal de pecuaristas, não era só o prazer de estar degustando um bom prato. Ah, é muito bom, porque é gratificante as pessoas que precisam e a gente poder ajudar, né? Estando aqui contribuindo, a gente está ajudando com todo mundo que precisa um pouquinho, né? E vir com a família é melhor ainda? Melhor ainda. E está muito gostosa a comida. Quem não vê, pode vir. Está aqui o esposo da senhora Régia, o Elcio Borges. Elcio, como ela disse, é muito importante esse momento. A verdade é que ajudar é muito melhor do que ser ajudado, né? Então isso aqui é não só ajudar, mas aproveitar também os bons momentos, né? Uma comida deliciosa e rever os amigos, né? Porque é a oportunidade que a gente tem também para juntar o útil com o agradável. Isso é muito importante e todos de Jataí poderiam fazer essa mesma coisa, que os doentes agradecem e todas as famílias também se sentem muito bem, né? Em todas as mesas, era possível ver o prazer com que as pessoas degustavam os seus pratos preferidos por saber que não era apenas o sabor da degustação, como manifestou este estudante que visitava a feira pela primeira vez. É a primeira vez que eu venho aqui nessa feira. E assim, eu acho que aqui é um lugar onde o núcleo está desenvolvendo um belo trabalho, assim, porque vai ajudar as pessoas que hoje sofrem com câncer. E aqui é um lugar onde você pode encontrar os familiares, amigos, ver carros antigos, comer da comida que tem na região, que é diversificado, que você pode ver. E está bem cheio também, né? Vários parlamentares de Jataí também compareceram para prestigiar a feira e colaborar com o Núcleo Regional de Combate ao Câncer. A gente está aqui com muita alegria. Exatamente o que a gente sabe da seriedade do trabalho do núcleo do câncer, de combate ao câncer, seriedade da Ana Maria, toda a equipe. Esse trabalho bonito, esse trabalho filantrópico, que visa dar apoio a famílias que são acometidas dessa doença, que traz muito muita tristeza. Então, eu acredito que é um dever nosso, todos nós, vereadores, nós políticos, nós cidadãos, né? Que, acima de tudo, como seres humanos que somos, nós sentimos a necessidade de colaborar. Então, essa feira gastronômica é um evento que tem aí crescido a cada ano. Isso mostra que o povo jataiense é solidário, é um povo sensível a uma causa justa. De forma que participarmos de um evento como este é quase que um dever nosso. E sempre a gente tem participado exatamente porque entendemos que esses eventos precisam do apoio de todos. Então, eu tenho percebido aqui que está havendo um apoio maciço da população e nós queremos aí enaltecer todas as pessoas que têm contribuído para que realmente esse evento seja cada dia mais sucesso. A feira que já está se tornando tradição, né? Está tradicional já. A cada ano o público só aumentando. A gente fica feliz de ver que as pessoas, o jataiense, as pessoas de fora também apoiam ações como essa. E para nós é muito gratificante estar aqui hoje, prestigiando a feira e participando de um momento de confraternização da comunidade, também pensando em ajudar o próximo. Justamente porque o núcleo faz um trabalho belíssimo, né? Em prol das famílias, das pessoas, dos pacientes com câncer. E isso para nós é gratificante ver a atitude dessas pessoas, ver a atitude de uma entidade como essa, né? Em prol das pessoas que tanto precisam. Com o expressivo número de visitantes, para os organizadores da feira, o momento era só de agradecimento. A gente estava apreensivo porque mudamos de local, um local desconhecido, mas o público já está aí, esse mais uma vez, acreditando no nosso trabalho, acreditando na qualidade dos produtos aqui servidos. Compareceu em massa, então superou todas as expectativas. E fechando com esse chousaço de Orfeu e Menestrel também, com certeza fecha com chave de ouro. Com certeza, estamos fechando sim com chave de ouro. Nós tivemos ainda a grata satisfação de Orfeu e Menestrel vir a brilhantar ainda mais esse evento.